Em Santa Catarina, o Chapecoense tinha vantagem do empate. Começou perdendo em Criciúma. Clodoaldo fez 1 a 0. O time de Chapecó empatou com o Jean Carlos. Mas o Chapecoense viu Criciúma na frente de novo. O goleiro Nivaldo ia pegar a bola e o Bilic acabou fazendo contra. O Chapecoense não desistiu. Valmir chutou, Fabinho pisou na bola, mas empatou 2 a 2. Chapecoense campeão depois de 11 anos.